Antes de falar assim, vamos ler a matéria que eu já vou dar minha opinião, vamos lá. Exclusive, verdade por trás da entrevista da mãe de Larissa Manoela. Quando você vê a entrevista, claramente eles fizeram ali um aspecto de magético, né? Cortaram o cabelo dela, deixaram ela mais velha, puseram ela com uma roupa clara, puseram uma foto da família atrás, um negócio completamente montado, né? E ela pagou de coitada. Por outro lado, a Larissa Manoela foi lá no Fantástico logo depois e pôs um print onde ela deseja um Feliz Natal pra mãe dela e tarará e tarará. E a mãe diz, vai a merda, eu não sou mais sua mãe, não sei o que lá. Antes de eu falar de todo o contexto, tá? O que eu acho vem disso daqui. Número um, você tem um problema duplo ali. Você tem um problema da mãe que com certeza é uma mãe problemática. Com certeza é uma mãe problemática, tá? Você não trata a sua filha dessa forma. Com certeza você tem uma mãe narcisista, com certeza você é uma mãe deslumbrada com o dinheiro que a filha ganhou. Com certeza você tem uma mãe fora de controle. Você não fala isso pro seu filho. Sua mãe te mandou uma mensagem dessa, você não responde. Sua filha te mandou uma mensagem dessa, você não responde dessa forma. Porém, a Larissa Manoela não é coitadinha coisa nenhuma. Ela pode sim sofrer de algum desequilíbrio afetivo e emocional por conta da mãe que ela teve. Mas isso não faz com que ela esteja certa. Aquela mensagem de Natal pra mim, ela foi premeditada. Assim, com certeza, com certeza. Ela já fez pensando no print. Sim. Com certeza absoluta. E vou te dizer que uma das coisas que me tira a esperança no Brasil é ver como as pessoas são facilmente enganadas. Tem gente, irmão. Coitada da Larissa Manoela, vamos mandar um pix pra ela. Olha, cara, com todo respeito, eu sei que há uma comoção, né? Ai, a Larissa Manoela, coitada da Larissa Manoela. Você mandar um pix pra Larissa Manoela, é pior que você mandar um pix pro mito. Eu ia perguntar isso. É pior, porque o mito ainda... E você viu que ela foi no Twitter e falou, gente, não tem nenhuma conta no meu CPF. Vocês estão mandando pix pra alguém aleatório. Mas é isso, velho. Você aí, você tá pegando ônibus lotado, metrô lotado. Você acorda todo dia cedo, você volta tarde pra casa. Você se esfola pra trabalhar por um salário desse tamanho. Você vai dar pix pra Larissa Manoela. Sério, bicho. Sério que você olha e fala assim, o que eu preciso fazer com o meu dinheiro? Preciso dar um pix pra essa menina, preciso ajudar ela. Porque ela andou de ônibus. Porque ela teve que... Como é que ela teve que fazer? Ela teve que fazer um contrato de garantia pra ela pegar o aluguel de uma... E ela não conseguiu um empréstimo porque não tinha uma argumentação com o cara no nome dela. Para, velho. Terrível. Para. Para. Meu, ela com certeza, ela vai pegar algum papel em alguma novela da Globo. Não, então, é isso que eu ia falar. Ela vai ganhar em um mês mais do que você ganhou na tua vida inteira. E assim, eu acho que a Larissa, ela tá caindo em um papinho de produtor. Com certeza. Do tipo, você tem esse problema, a gente explana, você entra em relevância. E a gente usa todo esse rebuliço pra fazer uma publicidade. Porque ela vai ser a protagonista da novela. A Globo vai fazer um reboot. Ah, isso já existe? É. A Globo vai fazer um reboot, um remake de alguma novela aí. E ela será a protagonista. E tipo, a novela no horário nobre, novela no 9. Então, muito com certeza, algum produtor da Globo soltou no ouvidinho dela, ó, vai porque isso vai bombar. E aí, tu vai, a gente usa isso pra fazer publicidade da novela. Entendeu? Com certeza é isso. Ela não tá pensando no futuro, assim. Porque no futuro, mano, se a novela não der dinheiro, se a novela não der audiência, o produtor vai mandar a Larissa merda. E outra, meu irmão, o que ela vai ganhar fazendo essa novela é mais do que você vai ganhar na tua vida inteira. A Larissa Manoel é gigante nas redes, ela é famosa, ela é conhecida ali por estourar tudo que ela faz. Então, você pode ter certeza que essa menina nunca vai ter problema financeiro, a não ser que ela seja muito irresponsável. A não ser que ela seja um romário da vida. É. A não ser que ela seja igual o Miller, o ex-jogador de futebol, que casou na época, gastou um milhão de reais, que na época era como se ele gastasse uns 10 milhões hoje e depois foi morar de favor na casa de amigo, né? Assim, sabe, a gente parece que a gente gosta de ser enganado. Sinceramente, você acha que a vida da Larissa Manoel é uma vida miserável? Você acha que a vida dela é uma vida sofrida, cara? Não, eu tenho dúvida se aquela foto dela andando de ônibus é real. Mas que seja, mano. Quer dizer que coitada andou de ônibus? Mano, sério, bicho. Ai, cara, às vezes desanima, sabe? Às vezes desanima. E outra, assim, o que tem de gente... Eu vi uma publicação, eu não lembro agora em qual página de fofoca, que era assim... Ah, e as pessoas que tiveram que se livrar dos pais para ter uma carreira promissora. Aí estava lá, Jojo Todinho, a ex-mina do Neymar, como é o nome dela? Bruna Masquezine. Tinha aquele moleque que é um moleque engraçado, que teve problema com a mãe. Quem mais que tinha? Existe uma agenda, cara, por trás disso, né? Que é uma agenda de destruição da família, que está se regozijando disso. Tipo, meu, maravilhoso. Vamos pegar esse problema da Lerissa Manoela com os pais. Vamos mostrar que às vezes você tem que realmente não ouvir tua família, né? Isso, cara, isso... Todas as agendas marxistas, todas as agendas trans, agenda de revolução... Todas as agendas adoram esse tipo de coisa. E eu acho que a glamorização disso, cara, é um absurdo, cara. Eu acho um absurdo. Isso devia ser tratado como uma tragédia. Uma filha querer expor os pais em praça pública dessa forma é uma tragédia. Ah, mas os pais são errados. Tudo bem que os pais são errados. Dois errados não fazem um certo. Os pais estarem errados não fazem a atitude da Lerissa Manoela estar certa. Ah, mas ela só tinha opção. Só tinha essa opção. Para, bicho. Você acha que a Lerissa Manoela só tinha essa opção para viver? Para ser feliz? Para ganhar dinheiro? Expor os pais no Fantasma? Para, bicho. Você não divulga conversa com seus pais? Você não divulga conversa. Você não divulga conversa com seus pais? Então, pior aí. Você tem problemas em casa, você resolve em casa. Ah, não dá para resolver? Então sai de casa. Mas o problema não deve ser exposto, cara. Pelo amor de Deus, cara. As pessoas... Assim, está tudo errado aqui.